O que vai passar pela cirurgia e na segunda vida? Fechamos o tomo. Obrigado. Eu quero ser maravilhoso. O nome de duas mulheres. Estas mulheres que continuam no encontro do país. São uma conta da nossa casa e por aí vai. Da prefeita do disco e da futura prefeita do disco, Aísa Patrícia. Minhas senhoras e meus senhores. Boa noite. Eu quero agradecer o momento primeiramente a Deus. Nós estamos aqui, ação um pouco, o como vai ser essa companhia. Vamos arrumar para fora? PMDB, esse partido, mostro, antes, dito a Deus. O qual o fato parte sobre o que é a grandeza? Apesar do lado. Não, agora a gente me chama, hein? A gente está pra você, né? Está passando já. Já, está passando. Mas, quando Armini chegava e chegou, aqui nesse município teve outras pessoas que cuidaram. o barco a a a a a a o 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